Ai gente, olha como eu fiquei maravilhosa no último penteado que a Marcelinha fez em mim. E hoje ela vai fazer outro penteado, com certeza eu vou ficar muito mais linda que a unicórnio. Sai pra lá! E eu que vou ficar muito mais linda, não é você não. Apesar que meu cabelinho tá meio atrapalhado porque eu tava tirando uma soneca. Mas eu que vou ficar muito mais linda, a Marcelinha vai arrasar em mim. Uh, salve, salve galerinha! Vamos ver quem vai arrasar hoje. Será que vai ser a unicórnio ou vai ser a sereia? É claro que sou eu, não sou eu. Meninas, não fiquem brigando, senão a Marcelinha não vai fazer nenhum penteado. Ai, tá bom, a gente não briga mais. Faz logo, Marcelinha. Bom, pra não ter briga, a Marcelinha vai fazer Mamãe Mandou. Mamãe Mandou, eu escolher esta daqui. Mas como eu sou, temos, eu vou escolher esta daqui. A unicórnio vai começar! Vamos lá, unicórnio. Marcelinha vai arrasar em você hoje, hein? Porque os outros dois vídeos que tivemos, só a sereia que ganhou. E hoje você precisa ganhar. Não tem condições. Até quando ela vai ficar ganhando? Você nunca ganha. Vamos ver qual penteado que vai sair para unicórnio hoje. Vamos começar dando uma penteada no cabelinho da unicórnio. E vamos puxar esta parte aqui de cima. Certo? Hoje é a unicórnio que vai ganhar, gente. Ela nunca ganhou, tadinha. Vamos prender aqui. O cabelinho dela. E acertar. Olha só, gente. A Marcelinha soltou o cabelinho dela e eu penteei ele todinho. E aí eu prendi um rabo na metade no alto. Olha só como que ficou. Ela ficou muito linda, gente. Porque mostrou o roxinho dela. Ficou bem alongado. Agora vamos partir para a sereia. Vamos deixar você sentadinho aqui, ó. Certo? Ai, gente. Esse último penteado que a Marcelinha fez na sereia eu arrasei demais, né? Vamos ver o que que vai sair hoje na nossa linda sereia. Ai, a unicórnio é linda também. Nossa. My God. Nossa. Ó. Deixa eu soltar as madeixas dela, né? Vamos dar uma penteada no cabelinho dela. E hoje a Marcelinha já sabe o que que eu vou fazer no cabelinho dela. Vou prender aqui, ó. Ele todinho no alto. Vou deixar dois fiozinhos como já tava, certo? Só que vai ser um penteado. O que que foi, Tarzinha? Não engasga não, minha filha. Diferente. E a nossa linda sereia está pronta, gente. Olha isso. Eu fiz um super tupetão anos 90 nela. Olha isso, gente. Vamos ver agora quem que vai ficar mais linda. Atenção. A Marcelinha vai mostrar o desfile pra vocês. Lá vem na passarela a unicórnio. Com a sua roupinha de unicórnio. Com o seu longo cabelo. Com o rabo na metade. Depois ela vai ficar assim, encostadinha. Vai acertar aqui. Gente, olha isso como ela ficou. Ela ficou muito linda, né? E agora das profundezas do oceano, a sereia com o seu penteado rock'n'roll dos anos 90, gente. Um rabo preso, certo? E puxado até a pontinha pra deixar esse tupete no alto, gente. Olha que linda que ela ficou. Ela arrasou demais. Ai, galerinha, já comenta aí que a Marcelinha quer saber qual você acha que ficou mais bonita. A unicórnio ou a sereia? Eu vou botar na sereia porque eu achei que o penteado dela ficou muito diferente. Já comenta aí, deixa muito like pra Marcelinha. Ai, eu não falei que eu ia ganhar. Ai, gente, bota em mim. E comenta que eu que ganhei. Não é justo. Só ela que ganha. Eu ganho mesmo porque eu sou a mais diferentona. Tchau. Já deixa o like aí, gente. Bye, bye.